Olá, tudo bem? Eu sou a Julia Loja, sou a designer e a fundadora aqui da marca. E nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas para você não arrumar as suas escolhas de colantes, combinado? Se você também acha que colar é uma peça que foi feita para ser desconfortável, para incomodar, né? Meu Deus, por que eu tenho que usar isso? Fica tranquila, porque agora você vai aprender como escolher colantes que vão deixar você realmente confortável, linda, elegante, para dançar, fazer o seu yoga, se exercitar, enfim, para ser muito feliz. Primeira dica, fique atento ao perfil da marca que você está escolhendo, que você está indo comprar, porque principalmente no mundo da dança, muitas marcas têm um perfil mais infantil ou um público jovem e aí é claro que a modelagem dos colantes vão atender a esse biotipo, a essas meninas. Aqui na Loja, por exemplo, eu me especializei em colantes para as mulheres adultas, no biotipo adulto, no corpo adulto, né? Que abraça nossas curvas de uma forma confortável, que vista bem com elegância, que esconda o que tem que esconder, que mostra o que tem que mostrar. Então são muitos anos me especializando nesse tipo de colante para o público adulto, que respeite a nossa altura, nossas curvas. Enfim, fique atenta ao perfil da marca. Segunda dica, cava de bumbum. Isso é muito importante. Tá vendo essa cava de bumbum? Essa cava de bumbum é muito especial e ela foi desenvolvida aqui na Loja. O que eu quero mostrar para você é o seguinte, não precisa ser essa cava da vovó. Essa cava da vovó, gente, isso é muito feio, não fica legal na calça legging. Então a peça fica super restrita para você usar só no balé, por exemplo. Você não pode usar no solo de yoga, no pilates, em looks urbanos, né? Meu Deus, vai ficar horrível. Então, por isso, aqui na Loja eu criei essa cava que fica maravilhosa e também fica linda com legging. Fica com desenho super anatômico, sabe? E isso não quer dizer que ela seja desconfortável para dançar. Pelo contrário, eu consegui unir as duas coisas. As cava da Loja tem um desenho muito especial, que é muito confortável para dança. Você vai conseguir fazer todos os seus pliés, todas as suas posturas de yoga, levantar a perna lá em cima, fazer tudo com muito conforto, sem ficar entrando incomodando, porque isso realmente é muito chato. E vai poder usar em looks maravilhosos para o dia a dia, com pantalona, com saia, com short, enfim, calçadinhos do jeito que você quiser. Você vai poder usar como uma peça urbana também. Em outros esportes, né? Com leg, na academia, enfim. É muita versatilidade só em ter uma cava especial, que serve para esses dois universos. Então, dica 2, cava de bumbum confortável não quer dizer cava de bumbum da vovó, combinado? Dica 3, altura do tronco. Gente, isso é fundamental, altura do tronco aqui, tá? Faz o seguinte, depois que você assistir esse vídeo, que você já escolheu o seu novo color maravilhoso, vai lá no seu armário, dá uma olhadinha nos colores que você tem, bota eles em cima da cama e compara os mais altos e os mais curtos. Com certeza, os mais altos são os mais confortáveis. Você ainda não tinha reparado isso, mas agora você descobriu um dos grandes motivos de desconforto. Tem alguma coisa pior do que uma peça que te puxa para baixo, você não consegue se esticar, não consegue dançar, pesa o ombro. Isso é horrível, uma das coisas que mais me incomodava quando eu voltei a dançar balé. E por isso que eu tenho, desde o início da marca, eu tenho essa grande preocupação em ter muito conforto na altura do tronco dos colantes aqui da Loha. Então, o tronco tem que ter uma altura confortável. Não adianta ser grande demais também, né? Que aí fica frouxo. Mas tem que ter uma altura confortável para você poder se movimentar, para você se esticar, se alongar. Essa altura aqui é fundamental para o conforto. É um ponto muito importante. Não quer dizer que tem que ser um colão fechado, tá? Nesse caso, eu tô com um colão com decote e exaustos tem uma altura confortável, sabe? Eu faço muitos testes de modelagem para chegar nesses pontos de equilíbrio, nesses pontos de grande conforto, nos tamanhos PMG, porque eu sei como isso é importante. E aqui vem uma dica bônus para você, tá bom? Quando você for fazer essa seleção no seu armário do que é mais alto, mais curto, já separa o que você não usa mais. Já separa esses colões apertados em você, porque assim, não tem nada pior do que roupa parada, energia parada lá no armário. Aliás, pior do que isso é ter que usar essas roupas, porque você fica pensando, nossa, mas eu comprei. Então assim, se livra disso, dá, vende, sei lá, recicla, faz o que você achar melhor. Mas não usa uma coisa que te incomoda, que te deixa pra baixo, que não te deixa maravilhosa e muito confortável. Só tenha peças especiais. Quantidade não é o mais importante. O mais importante é a qualidade, tá bom? E aí a gente já entra na dica quatro, que é sobre os tecidos. Tecido faz total diferença. Tem que ser tecido com tecnologia esportiva, sim, tá? Rápida secagem de suor, que tenha bastante elasticidade e que tenha, e aí, seria a gramatura, em que eu vou explicar o que é isso. Não pode ser um tecido nem tão fino a ponto de ficar transparente ou marcar demais e nem tão grosso a ponto de que, nossa, até a compressão fica desconfortável. As leggings com tecido mais grosso são boas, mas o colão, não, tem que ser confortável. Então é um ponto aí de equilíbrio muito delicado, que precisa de muita pesquisa e muito teste, sim. E todos os colões que você encontra aqui na Aloha, tem esse tecido especial, muito pensado, desenvolvido pra ser um colão, pra ser feito um colão muito, muito confortável pra você. E a quinta dica, preste muita atenção se os colões que você tá escolhendo tem opção bojo removível. Por que que isso é importante? Porque o bojo, né, principalmente quando é um bojo fininho, só pra proteção, realmente, ele evita que o bico do seu seio fique marcando na roupa. Gente, é muito fácil, a gente fala quando a gente tá andando na rua e tá ali, né, farolzinho aceso. Não é legal, é desconfortável, a gente acaba ficando também com o brucado tentando esconder, né, dando uma esquentada. Então, assim, procura usar modelos que tem o bojo, um bojo fininho. Só pra proteção do bico dos seios. Aqui na Aloha, todos os modelos da nova coleção tem essa opção de bojo removível, que é super fácil de botar e de tirar. Eu vou mostrar. Esse aqui é um dos nossos novos colões também. E pra tirar o bojo, gente, tá vendo? Ele tem uma abertura lateral. É muito fácil, é só você puxar, ele sai. É um bojo fininho, super macio e ele tá sempre aqui. Dentro de todos os modelos, a ideia dele não é aumentar o volume do seio, e sim proteger o seu seio. Agora, se você quer dar um up nos looks urbanos, você pode usar com sutiã. Alguns modelos podem ser usados com sutiã. Esse aqui que eu tô usando pode, esse aqui também. Então, você pode usar com sutiã pra dar um up pra usar com pantalona, com saia, com short, com calça, enfim, de várias formas, né? Afinal de contas, os modelos que você encontra aqui tem a cava de bumbum que favorece usar com peças urbanas e com calça leg. E também, todos os modelos têm essa proteção do bico do seio com bojo e algumas opções pra ser usados com sutiã também. Essa foi a quinta dica. Eu espero ter te ajudado muito pra você nunca mais errar na escolha de um colã. Então, já escolhe o seu modelo favorito aqui da Aloha e começa a se vestir de uma forma muito confortável pra dançar, fazer yoga, pra malhar, enfim, vai ser feliz, tá bom? Beijo!